Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou Nessa quarta-feira tem o julgamento entre Naviraense e Paissandu valendo a vaga Na terceira fase da Copa do Brasil E pra trazer todas as informações do Paissandu O repórter da Rádio Clube de Belém do Pará, Dinho Menezes Fala com exclusividade pro futebol na canela Bom dia Dinho, tudo bem por aí? Bom dia, tranquilo, tudo bem? Um abraço pra vocês aí, Naviraí Estamos bem distantes, um do outro, né? Estou aqui em Belém do Pará, norte do Brasil, na capital da Amazônia Pra falar do Paissandu Paissandu muito voltado, muito focado nessa decisão de amanhã às dezessete horas No STJD, não, tá preocupado? É com a estreia da Série B, na próxima sexta-feira lá em Paragominas Aliás, o departamento jurídico do Paissandu é que tá em campo nisso Agora a diretoria, jogadores de competição técnicas estão voltados mesmo para a Série B E o departamento jurídico do Paissandu vê que a competição, o regulamento da competição O regulamento geral da competição serve para a Série B, C, D e A, né? B, C, D e A Não serve para a Copa do Brasil Ou seja, na regulamentação geral da competição, das competições A CBF dá um prazo de quinze dias para ser notificada, para ser informada, né? De alguma renovação contratual ou contrato Já a Copa do Brasil não Ela tem um regulamento, tem uma norma exclusiva E o departamento jurídico do Paissandu tá se baseando nisso Quer dizer, o jogador teve seu contrato se encerrando no dia sete E jogou no dia oito contra o Paissandu na primeira partida Entrando aos quarenta e quatro minutos no segundo tempo Ou seja, essa briga vai ser muito disputada, muito bem disputada Deputada lá no Tribunal da CBF E amanhã às sete horas, horário de gravilha Claro que a diretoria do Paissandu vive nessa expectativa Tá na expectativa de voltar Pra jogar depois da Copa das Confederações Ou pra equipe do Atlético Paranaense Em Belém ou em Curitiba Vai depender Porque nessa fase já não existe mais o peso do ranking Vale o sorteio E nesta fase terceira Já não tem aquela questão de você ganhar o adversário na casa dele de dois E não ter a segunda partida Tanto faz Queremos dois jogos Contra o Paissandu Atlético Paranaense Paissandu, o Atlético Paranaense E na Vila Iense Essas as informações Paissandu que depois do título de domingo Foi campeão paraense no Paragominas Ganhando de três a um Lá ganhou de quatro a zero Aqui em Belém Três a um Somando sete a um no total O Paissandu levou o título ao quadragésimo Quinto regional do Paissandu É o maior detentor de títulos da Amazônia do Norte O segundo maior do Brasil Ganha Coríntia, São Paulo, Palmeiras Internacional de Porto Alegre, Grêmio Tudo isso só perde para o ABC de Natal De Belém Direto Para o povo maravilhoso Para essa audiência De Na Vila I Campo Grande Dinho Menezes De Belém do Pará Um grande abraço Bom dia, gente Tá aí Dinho Menezes Futebol na canela Futebol é nossa paixão